Meus amigos, vocês já pararam pra poder pensar, pra poder fazer uma lista aí dos seus personagens, né, pra vocês no caso, que se tornaram os maiores sacos de pancada da franquia Mortal Kombat? Pois é, rapaz. É sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje, pois eu separei alguns nomes aqui, onde eu levei em consideração a questão do seu potencial que poderia ser melhor aproveitado, entendeu? A gente sabe que esses personagens são fortes, mas eles foram colocados no game ali, ou em outras mídias até, de uma forma que ficou vergonhoso demais e que a gente fica muito chateado, pois a Warner e a Netherrealm poderiam ter aproveitado eles de uma maneira mais positiva. Saudações deles, eu sou Caio Nobre e vamos lá pra essa listinha aqui de lutadores que, infelizmente, se tornaram sacos de pancadas aí, personagens que são muito fodas, muito daoras aí, que a gente gosta pra caramba, que a gente gostaria de ver desempenhando um papel mais crucial dentro ali da história do jogo, mas, infelizmente, isso não acontece, né? E já aproveita também pra deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marga do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vamos lá, pessoal, sem mais delungas. Só pra poder contextualizar um pouco melhor aqui a forma como eu tô construindo essa lista, pessoal, porque, assim, como eu falei, tem vários personagens na franquia Mortal Kombat que são saco de pancadas. Só que tem aqueles que a gente não se importa, não tá nem aí. Igual a gente pode pegar um exemplo aqui, um Suhal da vida, um Jarek. A gente sabe que esses dois personagens, por exemplo, e tem mais, são sacos de pancada no jogo, mas a gente não tá nem aí, mano. Porque o personagem tem importância, eles são personagens que foram ali bem mal aproveitados, a gente não curtiu tanto design, não curtiu tanta história e tudo mais. Com todo respeito a quem gosta desses dois personagens, pelo amor de Deus, tá? Mas essa é a minha humilde opinião sobre eles, e eu penso, assim, sobre alguns outros. Mas tem aqueles que são fodas demais, cara, que a gente gosta pra caramba, mas sempre apanham quando aparecem e não mostram seu verdadeiro potencial, seu verdadeiro poder, entendeu? Puxando aqui o primeiro dessa listinha deliciosa, e obviamente eu vou querer saber a sua aí, querido inscrito, depois que esse vídeo terminar, eu preciso falar do nosso querido ninja verde Reptile. Pois é, cara. Não é de hoje que o nosso querido Reptile, desde que ele era um personagem secreto lá no Mortal Kombat 1, que era muito difícil de se enfrentar, ele tinha aquela sua vestimenta de ninja lá, aquela aparência humana, quando ele tirava a máscara, aquele réptil lá que comia a cabeça dos caras e tudo assim. Ele sempre foi um personagem muito da hora, e na era clássica, ele era muito foda, cara. Até hoje, na verdade, eu gosto pra caramba do Reptile, mas com o passar do tempo, à medida que eles foram evoluindo a história do Mortal Kombat aí, né, chegou num ponto que o Reptile, ele foi reduzido a lacaio, entendeu? Ele sempre foi um lacaio, na verdade, mas pelo menos ele tinha um pouco mais de respeito na era clássica. Daí o tempo foi passando, nós chegamos aí no reboot da franquia Mortal Kombat, que aconteceu no Mortal Kombat 9, né, e a gente vê que o bicho só apanha, cara. Ele não desempenha nenhum tipo de papel importante, não serve nem pra dar um trabalhinho, cara, nem pra poder ferir alguém gravemente do lado dos mocinhos, alguma coisa do gênero, entendeu? Pra poder causar um pouco mais de impacto na sua participação, e aí depois ele apanha. Beleza, mas não, o cara só serve pra apanhar. Se eu não me engano, no Mortal Kombat 9, a primeira luta que a gente faz no jogo, no capítulo do Johnny Cage, é contra ele, ele já apanha logo no início, ele apanha no Mortal Kombat 10, ele morre no Mortal Kombat Scorpions Revenge, que é aquela animação lá foda pra caramba, né, pra Sony de uma maneira, assim, bem rápida. E no Mortal Kombat 11 ele sequer apareceu, entendeu? Então eu espero que eles estejam trabalhando melhor no personagem pra que num próximo jogo aí, ele não apareça simplesmente como um figurante poder apanhar de alguém. Ele poderia muito bem fazer alguma coisa com seus poderes e poder ajudar os vilões, e não quer dizer que eu estou torcendo para os vilões, mas pra gente poder ter um impacto da participação do Reptile ali e falar, tipo, cara, esse é o reptiliano que a gente conhece, esse cara é foda, entendeu? E o próximo personagem que eu tenho que comentar aqui, pessoal, nossa, esse aqui, mano, eu tenho dó, eu fico com dó só de pensar nele. Só de ler o nome dele aqui no meu roteiro eu já fico pra baixo, pessoal. Nosso querido Kung Lao é outro personagem também que é foda pra caramba, ele é um dos Shaolins mais fortes da sociedade da Lotus Branca, a gente sabe disso, ele é o número 2, porque em primeiro lugar sempre vem o Liu Kang, obviamente, né? Mas a gente sabe o quanto ele é poderoso, ele tem uma descendência foda, tem poderes mais insanos ainda, e o que a gente tem visto desde o reboot do Mortal Kombat é ele tomando porrada e sendo morto de diversas formas possíveis, entendeu? Tá certo que a participação dele no Mortal Kombat 9, cara, ele vence ali, se eu não me engano, Kintaro e o Goro, eu não lembro se ele enfrenta os dois chocantes ou se foi um só, eu acho que foi só o Kintaro. Mas ele também vence a Aliança Mortal, entre outros lutadores antes. Eu acho até mesmo que ele vence o Noob Saibot no Mortal Kombat 9. Pra poder chegar ali, no ponto do torneio, ele acabar sendo morto pelo Shao Kahn. Daí, meu filho, foi só ladeira abaixo, desde que ele foi morto pelo Shao Kahn, porque ele se torna um espectro, apanha pra Deus todo mundo, não tem uma participação mais tão foderosa assim, como a gente vê no Mortal Kombat 9, pelo menos até o momento da sua morte. E a gente viu ainda o ápice dessa parada no Mortal Kombat Battle of the Realms, que os caras pensaram assim, Ah, ele morre pro Shao Kahn no Mortal Kombat 9, por que a gente não repete a dose nessa animação aí? Pra poder causar um impacto, principalmente no Liu Kang, pra ele poder dar uma sova no Shao Kahn depois. Então, foi isso que aconteceu. Daí, eles colocaram o Kung Lao pra poder morrer nas mãos do Shao Kahn, novamente, de uma maneira horrenda, como vocês lembram lá e a gente comentou aqui no canal também, no vídeo que a gente fez. No Mortal Kombat 11, ele tem uma participação até que mediana, eu diria, mas ele não faz nada, assim, de tão impactante. Os holofotes ficam todos ali pro Liu Kang, que é o personagem principal, obviamente, né? Mas nós não temos aquele momento tchan, assim, pra gente poder falar, porra, o Kung Lao é foda pra caramba, mano. Só naquele momento, na verdade, que ele joga o chapeuzinho lá, pra poder parar a armadilha, e quando ele bate no eu espectro dele. Esses momentos são da hora. Mas eu acho que o Kung Lao merecia mais, sabe, galera? Eles colocarem ele pra poder enfrentar algum personagem fodástico ali, da parte dos vilões, dar um pouco mais de tempo de tela pro personagem, mostrar as suas habilidades ali nas artes marciais, seus poderes e tudo. Eu acho que merecia mais, sim, o nosso querido Kung Lao. E aí, o próximo que eu tenho que comentar aqui, galera, é o nosso Brod Barakinha, rapaz. Sim, o nosso grande Tarkatânio aí, líder de um exército gigantesco de seres selvagens, brutais e muito fortes de Outworld, que simplesmente também é reduzido a saco de pancada na maioria dos jogos. No Mortal Kombat 9 é assim, no Mortal Kombat 11 também, ele apanha pra Dvora no modo história, e ele é o único personagem no modo história do Mortal Kombat X, durante uma cutscene, que a gente faz um fatality. Vocês lembram disso, né? Quando a gente tá lá no capítulo da Dvora e tudo, a gente enfrenta o Baraka, a gente faz um fatality dela nele. E assim, a gente faz o comando. Tá certo que ela mata a Milena depois também, de uma maneira horrenda, lá dando um beijo na menina, com uns bugs tudo indo na cara dela. Mas o Baraka, eles fizeram questão de colocar a gente fazendo lá o comandinho e tal, e não tem isso mais na campanha, além desse momento, entendeu? Então o Baraka, coitado. E aí ele aparece ainda no Mortal Kombat 11. É, eu acabei esquecendo de citar, também pra poder apanhar. Tá certo que eles deram umas linhas de diálogo pra ele ali, a gente viu que ele realmente é um líder, pá, da sua legião de Tarkatânios ali. Mas eu acho que ele merecia um pouco mais de espaço também. Claro que não é uma coisa tão absurda, na minha humilde opinião, em termos do que eu gostaria pra Kung Lao e Reptile, por exemplo, até do próprio Noob Saibot, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o Barakim, eu acho que ele merecia ser um espaço, pessoal. E aí, cara, o próximo aqui é o nosso querido Quintaro, rapaz. Eu gosto pra caramba, eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Quintaro. Ele é um chocão diferente do Goro, da raça de tigre e tal. Não que eu não goste do Goro, tá? Eu gosto pra caramba do Goro também. Mas eu acho que o Quintaro, desde que ele apareceu no Mortal Kombat 2, em termos de design e tal, a aparência dele como é, assim, né? Por conta da sua raça ser diferente da do Goro, já encaixou muito com o meu gosto. E eu gostaria de ver, sim, uma participação dele mais ativa, causando o terror, como acontece com o Goro, principalmente em termos de animações, entendeu? Porque a gente viu que o Goro chegou ali, meteu uma banca no Scorpion's Revenge, arrancou os braços do Jax fora e tal. A gente viu o tamanho do poder do cara, ele quase venceu o Liu Kang, também, nesse Mortal Kombat Scorpion's Revenge. E o Quintaro chegou lá, no Mortal Kombat Battle of the Realms, por exemplo, e não teve nem luta direito, entendeu? E ele teve seus braços arrancados pelo Jax, como uma forma de vingança pelo que o Goro fez com ele no filme anterior. E ficou por isso. Já nos jogos, a gente vê como é que é o esquema, né? Ele aparece, apanha ali. Eu acho que a única coisa, assim, de impactante que ele fez, foi ele ter queimado o cabal no Mortal Kombat 9. Entendeu? Que ele taca o fogo lá no personagem e tal, ele precisa usar aquela roupa lá com o respirador e tudo. Acho que foi só isso. E mesmo na HQ do Mortal Kombat X, quando ele aparece, cara, é pra ser humilhado, entendeu? Porque o Goro, quando ele perde a batalha contra o Kotal Kahn, ele vai lá por conta própria com os exércitos dos Shokans, eu acho que é ele mesmo que tá liderando o ataque, e também é humilhado pelo Kotal Kahn, que deixa ele embora, pra depois, mais pra frente, quando ele se junta com a Shiva ali e tal, pra eles poderem tentar ajudar a impedir o Havik lá com seus planos e tudo, ele acaba tendo sua cabeça arrancada no meio de uma luta. Essa é a participação de Quintaro no Mortal Kombat, e eu gostaria, cara. Eu gostaria muito mesmo, assim, eu acho que ele é um personagem que tem bastante potencial, e eu gostaria muito que eles aproveitassem o Quintaro de uma maneira melhor dentro da franquia. E por fim, mas não menos importante, eu acho que é o que eu mais fico chateado dentre todos dessa lista, é o nosso querido Noob Saibot, como eu acabei de comentar agora há pouco, porque, cara, o histórico dele, eu acho que eu nem preciso comentar, né, velho? Ele era o primeiro Sub-Zero, nosso querido Bi-Han aí, tido como mais poderoso que o próprio Kuai Liang, que já é poderoso pra caramba, se transformou em um espectro poderosíssimo aí do Quan Chi pra chegar no Mortal Kombat 11, que a gente tava ansiosíssimo pra poder ver a participação dele e a interação com seu irmão, virou um saco de pancada, tanto na campanha 1 quanto na campanha 2 do Mortal Kombat 11. Isso sem falar que ele aparece só pra poder apanhar também no Mortal Kombat 9, né, porque ele apanha pro Nightwolf, apanha pro Kung Lao, eu não lembro pra quem mais ele apanha, mas ele apanha. Tá certo que ele é um vilão, cara, ele tem que apanhar mesmo, senão a história não desenrola e tal, a não ser que eles fizessem numa pegada como eles fizeram ali no Aftermath, onde os vilões tomam a frente e a gente joga com os vilões, sabe? Nós não tivemos isso, mas isso não impede os caras de colocar ele numa situação onde ele mostra suas verdadeiras habilidades, mostra potencial e dá trabalho para os personagens também. E eu acho que eles perderam a oportunidade de criar um plot muito da hora entre ele e o Kuai Liang no Mortal Kombat 11, né? O foco era outro, mas no meu coração, cara, eu gostaria que eles tivessem criado ali um arco à parte pra ele e pro Kuai Liang, de tal forma que depois se ligasse com o arco principal pra poder aproveitar melhor os potenciais do Noob Cybert que a gente sabe que o bicho tem, que ele é poderoso pra caramba e eu não consigo me conformar dele apanhar pra Jack Briggs durante a campanha do Mortal Kombat 11. Isso é foda, né, galera? Mas é isso. Essa é a minha listinha aí, pessoal, de personagens que são sacos de pancada na franquia Mortal Kombat que mereciam muito mais. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que eu comentei aqui? Vocês concordam comigo? Vocês têm uma lista um pouco diferente? Vocês têm ideias diferentes com relação a por que esses personagens mereciam mais? A sessão de comentários está aberta aí agora pra vocês deixarem suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho